olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 145 tá do meu livro esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 2 então primeiramente vou fazer aqui 5 mais 5 mais 5 mais 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui para começar eu faço três correntinhas 1 2 3 4 5 6 aqui na sétima correntinha vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou repetir um leque de cinco pontos altos 3 4 e 5 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha novamente meu leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa primeira carreira então chegando aqui no final eu vou contar 12 aqui no terceiro faço um ponto alto sem terminar e agora eu vou trocar a minha cor tá aqui assim ok então agora que eu vou subir tá aqui subir as correntinhas eu vou colocar essa linha assim por cima tá aí eu faço um dois três correntinhas ok agora eu viro aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui nesses espaços tá eu vou fazer o meu leque de cinco pontos altos esse ponto é só assim com cinco pontos altos tá é uma repetição aqui cinco passo para o próximo espaço e vou repetir ok assim tá bom bom chegando aqui no final eu faço um ponto alto 2 e um ponto alto sem terminar tá porque eu vou trocar novamente a minha linha tá bom aqui tá aí eu pego esse fio e passo para cá e faço aqui uma duas três correntinha ok aí eu viro aqui novamente e aqui vou repetir a primeira carreira tá então aqui no espaço eu faço o meu leque de cinco pontos altos aqui 4 e 5 e vou seguir fazendo a mesma coisa tá então agora eu vou trocar novamente a cor eu vou pegar o fio laranja tá bom aqui ó ok então eu pego assim ó uma laçada pega aqui no pontinho tá aí eu pego aqui por baixo assim busco a laçadinha aqui dessa forma tiro aqui aí eu tiro dois passo a laranja pra cima tá e termino com ela aqui ok assim é ficar assim dessa forma tá bom aí aqui eu começo novamente 123 correntinhas viro tá aí aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok e aqui eu sigo fazendo meu leque de cinco pontos altos tá bom eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como trocar a linha tá então olha olha só aqui eu começo com um termino com um aqui eu começo com três termino com 33 pontos altos tá então aqui eu introduzo a agulha aqui tá eu pego meu fio que eu vou trocar seria aqui né a cor cru passa aqui por baixo puxa laçadinha laranja ali tá e tiro aqui tá dou uma laçada no laranja tiro dois agora eu passo a linha que eu vou trocar para cima e arremato com ela ok se você gostou deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau